Meu servo, e quero dar a abertura do trabalho desta noite, pedindo que tu consentisse, começando por este altar, músico, recepção e todos os irmãos e irmãs que estão aqui, quero pedir para o Senhor o animar, a lida e ânimo meu pai, ânimo para fazer as coisas, pessoas que ainda dizem com a própria boca, profetizam contra si mesmo, que está sem força, sem ânimo, eu quebro as forças deste demônio aí, está arrependido desta casa, eu determino que tu vai receber ânimo, vai receber força, vai receber amor em nome de Jesus Cristo, vai receber graça até para cantar o zinho da harpa, vai receber graça, para ouvir a palavra de Deus nesta noite, Senhor meu Deus do amor, João Moisés disse para Josué, se esforçar e estar animado, eu determino, em baixo da autoridade, nesta palavra, que esta pessoa, a partir de hoje, comece a ficar animado, e se esforçar, todo dia, nesta caminhada, eu te peço, e coloco a direção deste mundo, em tuas mãos, em nome de Jesus, e você diz amém, pode se assentar, e diga dentro do teu Espírito, eu preciso me animar, diga para você, eu preciso me animar mais, diga, eu preciso me animar mais, e, eu preciso me animar mais, diga, eu preciso me animar mais, eu preciso me animar mais, diga o que tem esforço para mim, Amigo, amigo, quando força tu és, mostra as ondas no mar, teu amor assim é eterno. Amigo, amigo, quando força tu és, mostra as ondas no mar, teu amor assim é eterno. Amigo, amigo, quando força tu és, mostra as ondas no mar, teu amor assim é eterno. Amigo, amigo, quando força tu és, mostra as ondas no mar, teu amor assim é eterno. Amigo, amigo, quando força tu és, mostra as ondas no mar, teu amor assim é eterno. Amigo, 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 quando força tu és, mostra as ondas no mar, teu amor assim é eterno. Amigo, 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 quando força tu és, mostra as ondas no mar, teu amor assim é eterno. Amigo, 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 quando força tu és, mostra as ondas no mar, teu amor assim é eterno. Amigo, 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 amigo. Quanto amor me pude o teu reino te dar Com a dor da soberania se dar Nosso caro dará com o alceio da dor E na velha do céu te esconder E na velha do céu te esconder Nosso caro dará com o alceio da dor E na velha do céu te esconder Aplausos 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 Amém Número 400 Aplausos 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 Amém 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 Vem Jesus, a graça é inserida, vem Jesus, a bênção me maldita, vem Jesus, minha alma é bendita, vem Jesus, eu tenho salvação. Vem Jesus, não tem o mal e a morte, vem Jesus, estou firma de forte, vem Jesus, meu barco rolo ao norte, vem Jesus, eu cheguei de vencer. Tem o forte que é pra Jesus, quando o Cristiano ora o Pai Nosso, os músicos se preparam pra cantar um louvor cada um. Vamos começar pelo Flávio, Daniel e depois o Maicon. Tem o oferecimento de aniversário da Evangelica do Março, que fez 36 hoje, eu vi um bolo até com vela lá. Luiz vai fazer amanhã, e eu acho que segunda faz o pastor Silvio também. É tudo por ordem aqui na igreja, Deus é aniversário por ordem, pra um não atrapalhar a festa do outro. É tudo organizado aqui nessa igreja, e é uma bênção. Amém? Vamos se colocar em pé então. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o meu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra e povo no céu. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-os do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém! Onde se acertar o irmão vai cantar, e a igreja manda glória para Jesus ao céu. Diga amém, irmão, diga graças a Deus, aleluia! Glória a Deus, eu agradeço a Deus pela oportunidade, pelo documento do nosso capítulo de Jesus. Amém! Amém! Aleluia! Amém, meu Deus, aleluia! Aleluia, 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 aleluia! Glória a Deus, aleluia! Aleluia! Amém. 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 Aleluia. Glória a Deus. Saludamos todos que apareciam aqui. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar o amor da árvore de 545. Aleluia. Deus. Seu filho amado. Pai. 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 Posso ver o ar Porque o imprimir Temor não há Mas eu vencer Eu sei que a minha vida Está nas mãos E meu Jesus Devido estar Amém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Amém. 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 Tem forte que de hoje. Todavía me alegrarei. O profeta estava dizendo que poderia acontecer o que acontecesse. aleluia, ele sempre está feliz com o Senhor era isso que eu queria dizer pode acontecer o que acontecer mas eu vou permanecer feliz com o Senhor amém olha Deus por isso vamos apresentar os irmãos nesta noite aleluia, ontem à noite tivemos na Coperva senti a presença de Deus enquanto preguei ontem à noite senti que Deus trabalhou em a vida de uma forma especial por isso eu estou feliz com o Senhor aleluia, amará o Flávio também esposa dele começando a congregar com nós aí e vamos ser criança de Deus amém, aleluia e acredito que o Espírito de Deus trabalhou também mais pessoas lá porque o Senhor é bom aleluia o Noel que foi viajar a irmã Raquel e a Eze Oscar foi para a Lolinha fazer a obra de Deus e parece que o irmão João estava com a escala de Santo Antônio hoje que Deus abençoa os irmãos que estão nas outras congregações e os demais irmãos não avisaram os que não vieram mas que Deus também possa abençoar amém por isso que eu digo que é muito difícil a submissão segunda pela manhã preguei nas duas congregações o preço da submissão aleluia que não é fácil para pagar mas que Deus abençoa todos em nome de Jesus amém amém irmãos aleluia temos aquela família lá que está nos visitando um casal de Campicento e outro é da IP né vocês sintam abraçados por Jesus tive lá segunda noite aleluia mas eu vou orar por vocês depois do culto aqui vamos conversar amém e Deus vai fazer uma grande obra na vida de vocês hoje porque o poder de Deus vai ser manifestado aleluia aleluia glória a Deus aleluia temos a Alessandra lá atrás que está nos visitando que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo aleluia que Deus abençoe o resto é para ser da casa não é um trefe que vai lá assim quando mas é da casa aleluia a Alessandra vai dar um cutucão nele e ele vai começar a andar nos trilhos do trem amém irmãos e a Janete o gringo vai pegar ela também Deus abençoe se sinta abraçada aqui Janete pode dizer amém igreja aleluia irmãos aleluia um dele em Novo Hamburgo vou mandar a polícia buscar aleluia porque ele está vindo na igreja cada 21 dia agora começou de 7 em 7 foi pagar 2 agora está em 21 aleluia mas a partir de hoje vai ser de 7 em 7 e ainda vai no domingo lá em Parabénas que ir embora amém irmãos para pensar aleluia se toda igreja fosse que nem você como é que estava essa igreja hoje Deus me livre pastor estava perdida não daí nós vamos mudar porque a igreja pode ter que ser que nem você aleluia amanhã às 8 horas vou estar aqui orando com os irmãos só vou mandar um beijinho para o povo eu disse que eu não tenho tempo de ir na igreja de semana dia de semana tem oração às 8 amanhã aí você é uma bênção tem oração também que eu visite às 8 amanhã porque não tem tempo que ir na igreja amanhã coopera-se em oração acredita a Deus como é que está a situação lá está bom aleluia glória a Deus o líder o líder da igreja aleluia tem que participar de todas as atividades da igreja que ele lidera amém irmãos porque se ele assim não fizer aleluia as coisas vão acabando líder tem que estar sempre do lado das ovelhas para não deixar o leão e nem o urso pegar nenhuma quando ele pular lá ele vai dar de cara com o pastor o líder e vai trancar o facão do turco amém vem cantar com a Raquel vamos deixar 10 minutos da mensagem para o pastor Luiz 10 para o Luiz aleluia glória a Deus e depois vamos receber as crianças né que vão cantar dois louvores e vão orar o Pai Nosso também então lá atrás aleluia ensaiando para o grande evento aqui tu que nos visita para a primeira vez está aqui essa aqui é minha esposa né somos casados há 31 anos e Deus tem nos abençoado amém vamos lá então somos bem-vindos em nome do Senhor Jesus somos sempre vocês são bem-vindos Deus te ama e se eu te adorasse nós devemos ir as minhas mãos estão cheias as minhas mãos estão cheias da tua intenção da tua intenção que todo aquele que eu tocar a Deus que for a luz será que todo aquele que eu tocar a Deus que for a luz será que as minhas mãos estão cheias da tua intenção e todo aquele que eu tocar a Deus que for a luz será que todo aquele que eu tocar a Deus que for a luz será as minhas mãos estão cheias da tua intenção amém pode se acertar e mandar glória para Jesus diga graças a Deus diga glória a Deus aleluia glória a Deus precisamos estar animados até para adorar a Deus irmãos aleluia aleluia glória a Deus Jesus procura os verdadeiros adoradores que o adore em espírito e verdade animado amém se tu fosse escolher alguém para uma outra tu ia escolher um animado ou um desanimado animado ou desanimado se fosse escolher alguém hoje agora já escolheu mas se fosse hoje escolher e escolher um casamento com a pessoa animada ou desanimado não responde mais alto mais alto é agora tem que aguentar ser desanimado ou essa desanimada Deus vai ter na graça podem cantar irmã deixa Deus te ousar aleluia glória a Deus diga aleluia aleluia cantem animada amém aleluia a escolha dominical concluiu da igreja papai senhor amém glória a Deus minha filha está bem louca para cantar não tem vontade depois diga tranquilo tá mal certo não tem vontade não tem vontade não some não porque o pai de você é só mal não é Nath parece meu pastor gente sim volta a morte pra Cristo vem e o pastor contou contou noventa jane eu venho e escondei e viu que o mal faltou faltou e viu que uma ovelhinha faltou e saiu a procurar aonde está minha ovelhinha onde está e saiu a procurar e saiu a procurar aonde está minha ovelhinha onde está e saiu a procurar mexe a mão ovelhinha mexe a mão ovelhinha mexe a mão que o pastor vai te encontrar bate o pé ovelhinha bate o pé ovelhinha bate o pé e o pastor vai te encontrar e o pastor chamou chamou e a sua ovelhinha encontrou e a que se perdeu achou e a sua ovelhinha encontrou e a sua ovelhinha encontrou e a que se perdeu ovelhinha bate o pé ovelhinha bate o pé que o pastor todo mundo vai te encontrar pode ser sem pode ser o mar para o pastor todo ovelhinha tem valor pode ser sem pode ser o mar para o pastor todo ovelhinha tem valor mexe a mão ovelhinha mexe a mão ovelhinha mexe a mão que o pastor vai te encontrar bate o pé ovelhinha bate o pé ovelhinha bate o pé que o pastor vai te encontrar mexe a mão ovelhinha mexe a mão ovelhinha mexe a mão que o pastor vai te encontrar Bate o pé, ô velhinha, bate o pé, ô velhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar Oi Nath, eu tô super feliz de estar aqui, você vai te encontrar Aleluia, glória, 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 glória Hoje o pastor vai te encontrar, velhinha Quem sabe está aí nos bancos, escondida aí Aleluia, Jesus vai te encontrar hoje Aleluia, chegou a noite do encontro com o pastor Aleluia, glória a Deus É muito bom Dois vinhazinhas, cara de Deus É muito bom Glória a Deus, glória Uma vinhazinha na casa de Deus É muito bom Duas vinhazinhas na casa de Deus É muito bom Três vinhazinhas na casa de Deus É muito, muito, muito bom Quatro vinhazinhas na casa de Deus É muito, 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 muito bom Uma criancinha na casa de Deus é muito bom Duas criancinhas na casa de Deus é muito, muito bom Três criancinhas na casa de Deus é muito, muito bom Uma criancinha na casa de Deus é muito, 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 muito bom A Cristo dá louvor com todo o ser, com todo o corpo A Cristo dá louvor com as mãos e os pés, a cabeça e a voz Com seu corpo dá louvor com a mão contra a mão A Cristo dá louvor com todo o ser, com todo o corpo A Cristo dá louvor com as mãos e os pés, a cabeça e a voz Com seu corpo dá louvor com a mão contra a mão Com seu corpo dá louvor com todo o ser, com todo o corpo A Cristo dá louvor com as mãos e os pés, a cabeça e a voz Vamos ao corpo, dai louvor Toma a mão, outra mão Toma o pé, outro pé A cabeça E eu vou O sabão, lava o meu roxinho Lava o meu pezinho Lava as minhas mãos Mãe Jesus, pra me deixar de brilho Que ela lave o coração O sabão, lava o meu roxinho Lava o meu pezinho Lava as minhas mãos Mãe Jesus, pra me deixar de brilho Que ela lave o coração Cuidado, olhinho no que vê Cuidado, rodinha no que fala O salvador do céu está olhando pra você Cuidado, rodinha no que fala Cuidado, mãozinha no que pega Cuidado, pezinho no que pisa O salvador do céu está olhando pra você Cuidado, pezinho no que pisa Cuidado, olho e volta a mão em pé Cuidado, olho e volta a mão em pé O salvador do céu está olhando pra você Cuidado, olho e volta a mão em pé Não, 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 não Não, 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 não Se cauda sempre digo não Sim, 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 sim Sende tudo, eu sempre digo sim Pergunte-o por meus me Claros Correu pra uma cruz por mim Sim, 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 sim Pra tudo eu sempre digo sim Com o Cristo no mar, tudo vai muito bem Vai muito bem, vai muito bem Com o Cristo no mar, tudo vai muito bem E passa o temporal Passa o temporal Passa o temporal Com o Cristo no mar, tudo vai muito bem E passa o temporal Eu tenho tão, 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 pra agradecer Tenho a mamãe pra agradecer Tenho o papai pra agradecer A professora pra agradecer E a Jesus pra agradecer Tenho a mamãe pra agradecer Tenho o papai pra agradecer A professora pra agradecer E a Jesus A mamãe pra agradecer A mamãe pra agradecer A mamãe pra agradecer É um meio de aprender o teu filho cantar Orar o Pai Nosso Obedecer pai, obedecer mãe Obedecer professora E pra ser um verdadeiro cidadão Ali é o colégio Das crianças ali atrás Tu que não conhece Ora quem encerra o conto tu pode passar ali atrás E ficar conhecendo a peça Lá tem ar-condicionado Lá tem ventilador Lá tem mesa, lá tem quadro Lá tem tudo lá atrás Amém irmãos Vamos orar o Pai Nosso então Vamos lá Pai Nosso que sai do céu Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a sua vontade Assim na terra e como no céu O Pai Nosso que cada dia Nosso que sai hoje Perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos Aos nossos devedores E não nos deixe sair da internação Mas livra-nos do mal Pois teu amém É o poder e a glória Para sempre Amém Amém irmãos Podem se assentarem Nós vamos confiar Vamos dar uma saudação Para o irmão Luiz e a Lígia E depois ele já ora Para os ofertantes A Lígia vai cantar Para receber a oferta E depois a Raquel e a Débora Vão cantar E vão receber o pastor Silvio Com uma saudação Já vai passar Para o irmão Luiz E o irmão Luiz Para o pastor Luiz E depois nós oramos E vamos para casa Se as mães querem levar As crianças lá atrás Para conhecer Podem levar lá E conhecer a escola dominical Agora O nosso irmão O Wilson Que a mãe não está aí Se ele quiser levar o guri Lá para conhecer Pode levar Tá bom Deus E sábado ele já vai Por conta própria E vai ser uma bênção De Deus Aí você pode Mandar glória Para Jesus Pode passar Aleluia Glória Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Se não pede Para a mulher Do Israel Leva o menino Para conhecer Aí uma bênção Amém Glória a Deus Agora vamos com a paz Senhor Jesus Amém Que maravilha né A presença do Pai Do Filho Do Espírito Santo Do Senhor Graças a Deus Eu quero ler aqui A palavra do Senhor Aleluia Segundo Corinthians Capítulo 9 Versículo 7 Versículo 7 Diz a palavra do Senhor Cada um contribui Segundo o propósito Do seu coração Não com tristeza Ou por necessidade Porque Deus ama O que dá com alegria Que maravilha Você que tem a sua fé Vamos explorar o Senhor Senhor Deus Maravilhoso Pai Estamos na tua Santa presença Pai Nesta noite Senhor Mais uma vez Se reunir neste lugar Pai Chamado Caio de oração Para adorar o Senhor Nesta noite Pai Abençoa Teus filhos E as tuas filhas Pai Que tem ajudado E contribuído Na tua casa Pai Repetendo o demorador Repetendo O Espírito E perdurado Pai Estrela tua mão Poderosa Pai Sobrevive Teus filhos Senhor Rebra todas Amado Satanás Meu amor Pai Prospera a vida Espiritual Material Pai Entra na casa Meu Pai Dão esta noite Pai Confira a bênção Confira a vitória Confira o milagre Pai Com glória Atenção Aleluia Senhor Ó Deus Maravilhoso Pés poderoso Pai Para restar o teu povo Pai Que está Neste lugar Pai Confira a bênção A vitória Pai Em nome Pelo Cristo Amém Jesus Amém Jesus Amém Jesus Amém 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 Minha fé Não está firmada nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Ele veio sim e o amém Somente dele e mais ninguém Adeus Seja um louvor Se Deus quiser Ele é Deus Se não quiser Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua a ser o Deus Já doeu sabia Ele é Deus Se curar teu cor Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Minha fé não está firmada As coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Ele veio sim e o amém Somente dele e mais ninguém A Deus A Deus A Deus A Deus Se Deus quiser Ele é Deus Se não quiser Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Continua sendo Deus Não adoro pelo que és Não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é A do que ou é Sempre dizer Sempre dizer adeus Sempre dizer adeus Se Deus fizer Ele é Deus Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Se curando eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Glorifiquei Talvez de Deus Aleluia Aleluia Sempre é Deus Amanhã temos que eu venho Lá em Parabé Né, irmã da Câmara Aleluia Os convidados com o Valdir Convide pra ir Vamos no índice É igreja Vai ter duas adolescentes cantando E vai ter um jovem Veranica Criança, né Duas criancinhas cantando E vai ter também Um adolescente da Veranica Que vai pregar a palavra do Senhor E Deus vai usar Quantos tem telefone Levanta a mão Quero ver Os que tem telefone Então amanhã manda mensagem Pra as pessoas Pra convidar pra igreja Tá bom Aleluia Vai ser uma bênção Do que gosta de rede social Amanhã tu coloca Tuas redes sociais Trabalhar pra Jesus Então Tá bom Amém Amém Pra cada um O saldo é ilimitado Não é assim que funciona Tem um plano Que pode mandar mensagem Pra quem quiser E ligar pra quem quiser Vamos lotar igreja amanhã Tá lotando todos domingo, né Mas vamos super lotar igreja amanhã Amém Amém Glória a Deus Tantamos aquele reino da igreja Nesta noite Com a doce e paz Do nosso querido e amado de Jesus Amém 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 Hoje eu vim aqui pra te adorar Estou aqui pra te louvar Te bem dizer Hoje eu vou calar a minha alma Pra ouvir com muita calma O que o Senhor tem pra dizer Hoje eu quero ser amestruada Meu coração foi preparado Pra te receber Hoje nada mais me interessa Eu estou com pressa Mas em ti eu quero Eu quero mais de ti Eu quero mais de ti Quero uma vez que emoção Hoje eu quero a sua unção Derramada sobre mim Eu quero mais de ti Eu quero mais de ti O meu corpo é tua morada Tô com amor Tente em casa Eu quero mais de ti Eu quero mais de ti Diga pra ele que amado de Jesus Eu quero nesta noite Diga ele que o povo vai com a morada dele Diga pra ele que não saia Que nem queremos nesta noite Diga pra ele que alimenta A sua alma que está causada O teu coração que está aflita Está me encampou nesta noite Não pode cantar Pena Se convellente A sua alma que está causada Para se 해� goodbye Eu quero mais de ti E meilitere Hoje é um pedra Eu quero mais de ti Hoje é um pedra Não tem como pedra A calma que o Senhor tem pra dizer Hoje quero ser abençoada Meu coração foi preparado pra te receber Hoje nada mais me interessa Eu estou com pressa Mas é que eu quero ser Eu quero mais de ti Eu quero mais de ti Quero mais de emoção Pois eu quero a tua opção Eu a mais estou feliz Eu quero mais de ti Eu quero mais de ti O meu amor vai favorada O meu amor vai me tentar Eu vou mais de ti Eu quero 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 mais de ti